Na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão Na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão É pra mostrar pra falador Que na maior batem cantador E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão Na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão Na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão É pra mostrar pra falador Que na maior batem cantador E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão Na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão Na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão Eu faço toada pra meu batalhão É pra mostrar pra falador E na maior batalhão E na maior batem cantador E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão E na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão E na sombra da minha mangueira Eu faço toada pra meu batalhão E na College daatura eu faço toada pra meu batalhão E na barriga na minha mangueira Eu faço toada pra 365 E na maior batem cantador E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão E quando chega o festejo de São João Contrário chora quando vê meu arrastão Para o meu achar